Com relação a totalização dos votos, eu vejo que muitos povoados, eu estava vendo que estava demorando bastante as pessoas fazerem a votação. Isso se deve à quantidade, mas também teve alguma outra situação pontual que vocês acabaram identificando que gerava uma demora no processo de votação? Olha, nós ainda trabalhamos com agregações. Nós temos 500 exceções eleitorais, mas foram disponibilizadas apenas 403 urnas. Tivemos que fazer agregações, por quê? Porque a gente tem que deixar uma reserva também. Então, na eventualidade de algum problema, a gente utilizar essas urnas reservas. Então, tivemos que fazer 136 agregações, um número alto. A gente reconhece isso, mas, infelizmente, a gente não tinha um insuficiente. Eu pedi para que alguns mensagens que tiveram contato com a gente, eu pedi para eles registrarem isso em ata que causou demora para o futuro das agregações, para a gente fazer gestão junto ao tribunal para tentar minimizar esse problema para as próximas eleições. Mas, nós não tivemos nenhum problema, além dessa demora, que também pode ser atribuída, porque muitos eleitores que eram da 5ª e 6ª zona de Caxias, eles não vieram ainda fazer a atualização dos dados. Aliás, pegar o título eleitoral atualizado, porque eles já estão atualizados no cadastro. Porém, muitos ainda estão andando com o título da 5ª e 6ª, que eram de Caxias, que não existem mais. Agora, Caxias, só porta a zona. E a gente pede para que o eleitor, para ele não ficar de fila em fila, passar o dia todo tentando adivinhar onde é o autor de votação, que ele venha pegar o seu título atualizado aqui conosco no cartório eleitoral. Sobre a divulgação do resultado, ele é enviado diretamente para o TSE ou ele é divulgado pelo próprio TRE do Maranhão? Hoje, desde 2020, a gente recebe no totalizador aqui um caminho diretamente para o TSE. Daí que nós tivemos aquela do nome, né, em 2020, mas o TSE trabalhou muito nos testes para que não haja essa demora que ocorreu em 2020. Para melhorar o sistema e vamos aguardar para que esse ano a gente já divulgue o resultado mais rápido do seu ano. Maravilha.